Olá, o meu nome é Luís Estrela, representei o Sport Lisboa e Benfica na equipa de futsal de 2004 a 2005 e na época de 2006 e 2007. Saudações benfiquistas, nessas duas épocas conseguimos e consegui conquistar dois campeonatos, duas taças de Portugal, uma supertaça, e tivemos, fomos finalistas vencidos na Recopa, na antiga prova europeia, e venho aqui expor duas ou três situações que me pediram. Primeiro, melhor momento pelo Sport Lisboa e Benfica. Coletivamente, o melhor momento foi claramente na época de 2006 e 2007 a conquista do tripleto, portanto, vencemos a supertaça, vencemos a taça, vencemos o campeonato. Foi um ano inesquecível, tínhamos uma equipa estrondosa com Ricardinho, Andréa Lima, Gonçalo Alves, Costinha, Zé Maria, Jhonny, Marçal, Bebê, Zé Carlos, Rogério, Sidney. Tínhamos um conjunto de jogadores muito fortes, entre outros, e acima de tudo, tínhamos um espírito de equipa tremendo, que facilitou, coletivamente, atingimos os nossos objetivos, e para mim foi uma época estrondosa. Normalmente, também, para mim, o primeiro jogo pelo Sport Lisboa e Benfica, é difícil explicar por palavras o que é que significa, portanto, este clube. Eu, desde criança, os primeiros corações que tenho é ver o Xalana agarrado à televisão, a dribular, e completamente obcecado pela camisola vermelha. Gosto imenso do Benfica, é o meu clube do coração, contudo, os meus pais são do Sporting, tenho família que é do Farense, portanto, eu sou uma pessoa do desporto, respeito imenso todos os clubes, mas sou do Benfica, desde que me conheço, e o meu primeiro jogo pelo Sport Lisboa e Benfica foi muito especial, e nunca esquecerei. E, por fim, todos os segundos que tive na casa, portanto, a jogar e a trabalhar, para mim, foi claramente o melhor momento pelo Sport Lisboa e Benfica. Relativamente ao melhor jogo, as pessoas olham sempre à componente individual, tive um jogo onde fiz um poca, portanto, marquei quatro golos, todos eles dez metros. Por acaso, até foi contra uma equipa que é o Sport Lisboa e Olivares, era a minha antiga equipa, era uma segunda família, mas penso que nesse jogo eu estive bastante bem. Melhor golo? Nunca me irei esquecer. Primeiro jogo, pavilhão cheio, derby contra o Sporting Clube Portugal, o Adil Amarante chama-me, e parecia um filme de Hollywood. Primeira bola, eu ainda não tinha tocado na bola, recebo a bola de costas, portanto, tenho que fazer o apoio ao meio, dribble de pé direito, vou para o Corredores, consegui explodir, passei-me o adversário, depois fiz que vou estar de pé direito, o Bibi era um grande féssimo do Sporting, sai em carrinho, corta a bola, e depois, à saída do João, consegui colocar bem a bola. Foi um golo estrondoso, nunca me esquecer, adrenalina, pavilhão cheio, primeiro toque na bola com o jogador do Sporting Clube, o Benfica, primeiro jogo, primeiro derby. Por fim, queria cumprimentar todos os adeptos, e dizer que, portanto, fiz o meu estágio de licenciatura em estudo esportivo, portanto, no Benfica, com o Carlos Lisboa e o Fernando Tavares, e quando tirei também o curso de treinador, licenciatura em treino esportivo, fiz o estágio no Seixal, e foi, portanto, o Benfica foi sempre uma segunda casa. Saudações, saúde para todos.